Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de como ativar ou desativar o mouse ao gravar o seu desktop utilizando o GeForce Experience. Por padrão ele não faz isso, mas tem dois arquivos, um para ativar e outro para desativar, fornecido pela própria NVIDIA. É um pouco antigo, 2017, mas funciona até hoje. Estou gravando aqui agora o vídeo com o mouse habilitado na gravação e também já estou utilizando o GeForce Experience. Como podem ver aqui na parte de gravação está gravando e aparecendo também o meu mouse. Bom, nas configurações do GeForce Experience ainda não tem essa função, vindo até essa engrenagem, depois até a parte de captura de vídeo, não tem aqui exibir ou não durante a sua gravação. Mas devido ao feedback do pessoal, a NVIDIA forneceu dois arquivos, como eu tinha dito, para ativar e outro para desativar. O link está aqui embaixo no meu comentário fixado nesse vídeo. Quando você clicar no link, você vai cair nessa página que vai estar em inglês. Aqui no Chrome para poder traduzir, botão direito do mouse e vim até traduzir para o português. Beleza, página já traduzida, utilizando o Chrome. Você pode ler para entender como é que vai funcionar cada arquivo em seu computador, como ele vai ser executado também lá no registro do seu Windows para o GeForce Experience. Bom, primeiro arquivo é para você remover o cursor do mouse das suas gravações. Se você quer isso, você vai baixar o primeiro arquivo. Basta você clicar e vai iniciar automaticamente o seu download. Depois, se você baixou o arquivo para estar removendo o cursor do mouse da sua gravação, você vai clicar uma vez sobre ele, depois vai clicar em executar. Vai dar permissão clicando no sim. Depois, vai confirmar em continuar clicando em sim. Por fim, para finalizar, você vai clicar em ok. Pronto, feito isso, agora você vai reiniciar o seu computador. Quando você for gravar outra vez o seu desktop, não vai aparecer mais o seu mouse. Então, vamos lá aquela breve reiniciar e já volto aqui com vocês para a gente ver como foi que ficou agora o antes e o depois. Depois de ter reiniciado o computador, você já pode visualizar o resultado em sua máquina. Como é o meu caso, agora aparece durante a gravação apenas esse quadrado em azul e não mais o mouse no meu desktop. Tanto aqui, quanto também agora no GeForce Experience, na parte superior, não aparece mais o mouse durante a minha gravação. Beleza? Desabilitei o mouse, porém, quero agora ele de volta na minha gravação. O que eu faço? Você vai executar agora em seu computador o segundo arquivo, que está com o final enable para estar reabilitando o mouse durante a sua gravação. Vai clicar duas vezes sobre esse arquivo também, depois clicar em executar, dar permissão clicando no sim, depois clicar em sim novamente para finalizar, clicar em ok. Agora é só reiniciar o seu computador, voltar a gravar, que já vai ser ativado outra vez o custo do mouse durante a sua gravação. Bom, pessoal, então a dica de hoje foi essa. Espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais dicas como essa. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.